Hoje eu vou fazer para vocês a mágica da moeda que atravessa a mesa. Eu vou precisar de uma moeda, de um copo e de um pedaço de papel. Vamos lá? A moeda vai atravessar essa mesa e eu vou pegá-la aqui embaixo. Presta atenção, aqui está a moeda, aqui está o copo. Agora esse papel serve para acontecer a mágica. Vamos moldar aqui, atenção, concentração, que agora é muito importante. Preste bem atenção que a moeda vai sumir, atenção. Eita, não saiu. Vamos tentar de novo. Não foi dessa vez, um pouco mais de concentração, firmeza. Atenção, também não saiu. Sabe de uma coisa? Já que essa moeda não quer atravessar, vai atravessar o copo.